E no fim de semana em Rio Preto, a polícia militar prendeu em flagrante dois homens suspeitos de praticar vários roubos na cidade. Eles estavam armados com revólver. Vamos ver. As imagens do Circuito Interno de Segurança da farmácia mostram a ação dos bandidos. Um deles veste uma blusa de frio clara e capacete. Armado, ele ameaça os funcionários do local e leva o dinheiro. Este roubo aconteceu na noite do último sábado, no centro da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi chamada, depois que os bandidos fugiram. Eles também teriam roubado uma pizzaria na mesma noite. Os suspeitos foram encontrados em um bar. Em uma árvore próxima ao local, estava uma sacola com a logomarca da farmácia, mais de dois mil reais em dinheiro e dois revólveres usados no roubo. Eles passaram por audiência de custódia e estão presos no CDP.